Perdeu a xã também? Vai sair aqui mais um jogo! Oh Júlio! Já testam-se os princípios dos shows da raça, a primeira linha! Fã-xã também, não se venia! Ah! Fã grã! 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 Obrigado. 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 Obrigado por terem vindo. Dentro de três minutos iremos dar início ao torneio. Por isso equipas vamos ter atenção a formar. Obrigado. Atenção. Vai começar os jogos. Três, dois, um. Início. Vamos lá. Vai no coração. Vamos lá. Vamos lá. Olha as costas. Vamos lá. Aqui atrás. Vá na peça. Azeve. Tô rei à peça. Não há peça. Gostar para. Para o bolo, Fred! Para o bolo, Fred! Martim, cá atrás! Agora é quem? Para Martim! Para o bolo, Fred! Para trás, Fred! Está bem, está bem! Vai de baixo, joga a botar! Não larga mais, vou ter a minha corrada! Não larga mais! Não larga mais, vou ter a minha corrada! Para o bolo, Fred! Calma, calma! Fica aí, fica aí! Calma, calma! 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 Para você, Fred! Para o pds! Fred! Vamos ficar na bola! Vamos buscar a bola! Vamos buscar a bola! Leve! 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 Lutter A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Depois são três jogos. Bomames! Mais uma menina! E aí... A qual está... Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA